Queria que você contasse pra gente um pouquinho sobre a importância da psicologia no tênis, porque cada vez mais os tenistas estão precisando de um acompanhamento psicológico. Todo mundo sabe que o mental é fundamental, tanto dentro quanto fora de quadro. A psicologia vai abordar com os tenistas algumas dificuldades que eles enfrentam na hora que eles estão jogando. Então eles enfrentam situações de tensão, algumas variáveis que influenciam, ponto, bola na linha, chamadas de juízes, temperatura, quadra, tipo de piso, mais rápido, menos rápido, tipo de bola. Então isso é muita coisa pra que o tenista consiga. Então a psicologia vai tentando equilibrar tudo isso um pouco mais, que ele possa lidar um pouco, ser um pouco mais tolerante com todas essas variáveis. Existe diferença entre trabalhar com homens e mulheres? Essa pergunta é boa. Me perguntaram isso ontem e eu falei assim, eu acho que daqui um mês você vai ter que me entrevistar de novo. E aí eu acho que eu vou poder te responder com mais subsídios. Porque agora eu estou começando a trabalhar com a Paula, então pra mim o circuito é tudo uma coisa nova. Mas eu acho assim, o que eu já poderia te dizer de antemão é que as mulheres são mais sensíveis. Como elas são mais sensíveis, eu poderia te dizer que elas lidam um pouco com a emoção um pouco mais do que os homens. Então eu já estou observando a demanda de variáveis assim, a carência, porque ela é muito mais sensível. Então eu estou te dando um feedback assim, de um começo, logicamente, como eu te falei, eu ainda prefiro aguardar um pouco mais. Mas o que eu tenho percebido já é isso, esse detalhe é importante. Então a gente trabalha muito com, acreditando que as emoções, elas também são geradas pela maneira como a gente encara o mundo. Como a gente vê o mundo, as outras pessoas, a visão que a gente tem da gente mesmo. Então a gente vai criando certas crenças. Então esses pensamentos, eles são responsáveis pela felicidade, tristeza, a maneira como a gente sente o nosso humor. Então esse dado eu acho que é importante te dizer agora. O que eu observo, assim, há muito pouco tempo, é que as mulheres são mais sensíveis. Então, logo, a gente começa a observar que há uma demanda maior no sentido de controlar tudo isso. Ela vai variar um pouco mais. Lógico que o que eu estou te falando, veja bem, é da psicologia do esporte. É do que eu estou observando dentro da quadra. Isso tem que ficar bem claro para não sair por aí, pelo social, né? Você começou o trabalho com a Paula agora, antes da Fed Cup. Quando foi exatamente? Antes da Fed Cup, eu comecei o trabalho com a Paula exatamente no mês de janeiro. Qual foi a diferença que você sentiu nesse período e principalmente no desempenho dela na Fed Cup? Quando eu comecei a trabalhar com a Paula, assim, a demanda dela era grande no sentido de buscar esse equilíbrio. E, assim, eu fiquei muito feliz, assim, porque a gente conseguiu... No trabalho, no começo, o mais importante agora é a gente, o terapeuta com o paciente, que haja o que a gente chama de honra pó. Há uma empatia, há uma interação. Então, isso, a gente, numa gíria, a gente disse que deu uma liga. Então, a gente teve uma sintonia boa. Ela respondeu muito rápido. Ela está querendo trabalhar. É uma pessoa que pega rápido as coisas. E, assim, foi uma surpresa já ter uma performance dessa. Então, agora, a gente está... É um trabalho que está se iniciando, né? É um trabalho novo. Então, tem muita coisa para a gente trabalhar, para desenvolver nesse campo da psicologia, para que uma jogadora como ela possa começar a usar algumas ferramentas que possam melhorar a performance dela. Então, esse é o objetivo. Então, a gente está caminhando agora devagar, né? No sentido de ter equilíbrio, ter paciência. A gente sabe que é um trabalho que não é um trabalho para agora. Ela conseguiu esse desempenho, mas não é para agora, né? O objetivo não era esse. Até brinquei com o que Maíra e ficou bravo comigo, dizendo... Pô, mas não é para agora? Então, assim, tem que ter paciência com a parte mental, porque algumas coisas vão se desenvolvendo, uma jovem, que vai atingir a maturidade daqui a um tempo. Eu percebo o seguinte, que, principalmente aqui no Brasil, a torcida é muito passional. E nós temos tenistas que são extremamente apoiados, como é o caso do João Souza, que a gente sabe que ele levanta mesmo a galera, a galera torce por ele. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma torcida que parece contra o Tomás Bellucci. Inclusive, ele até já foi vaiado aqui no Brasil Open no ano passado. Queria saber a importância disso. O que uma torcida mexe com o emocional de um tenista no momento decisivo do jogo? Eu acho, assim, que a torcida, como você falou, é um lado mais emotivo. Então, eu acho que todo atleta, independente da área, independente do esporte, ele vai, com o tempo, aprendendo a lidar com isso. Eu tenho certeza que esse episódio do Tomás já foi superado, Tenho certeza que o Tomás já está lidando bem com isso. Na minha visão, foi um episódio isolado. E que as pessoas acabam dando uma devida importância, né? Mas foi naquele momento. Eu tenho certeza que agora o Tomás jogando no Brasil, ele vai ter o apoio da torcida. Esse episódio está... E eu acho que, assim, o atleta vai amadurecendo para poder lidar bem com isso e saber que a torcida, como você falou, é passional. E que ele, no trabalho dele, ele tem que lidar, como eu já falei, no feminino, muito bem com essas emoções. Então, eu acho que foi um episódio isolado. Tenho certeza que ele vai jogar bem aqui. A gente torce para que isso aconteça. E que essas coisas mudam muito rápido. Basta um jogo para a torcida já estar de novo. Foi um episódio que passou. E estou torcendo muito para que ele volte a encontrar de novo o jogo dele, que é um jogo muito forte, que é um jogo, um patamar de ranking que não é o dele. E que isso, para a gente, é importante. A gente torce por isso, porque o tênis brasileiro precisa que ele volte e que ele reencontre o jogo dele. De zero a cem, qual a porcentagem que você dá ao trabalho psicológico no tênis? Nossa, essa sua pergunta é uma pergunta, assim, muito boa, fantástica. Veja bem, não dá para se mensurar isso. Nós não temos um aparelho que mensura e vai lá e diz, ó, psicologia, tanto. Mas já foram feitas pesquisas sobre isso e depende muito do jogador, depende muito do momento. Para você ter uma ideia, o Jimmy Corners já deu uma entrevista, uma vez, dizendo que o tênis era, a parte mental para ele era 95% hoje. Então os jogadores falam 50%, então depende muito da demanda. Então o que eu observo no trabalho é que às vezes a parte mental, ela vai passar 50%, depende do momento, 60%, 70%, 80%. Em alguns momentos ela vai ser menor, então é muito subjetiva. Ela vai depender do atleta, de atleta para atleta, e ela vai depender do momento também. Depende do momento. Tem dia que você levanta, né, um ser humano, tem dia que você levanta com a parte mental, que você vai dizer, hoje a parte mental para mim é muito alta, está muito mais do que 50%. Porque hoje eu tenho muito mais essa necessidade. Eu estou muito mais sensível, eu estou muito mais carente. Então depende muito, nós não temos um aparelho que possa medir, mas as entrevistas, de jogador para jogador, eu acho que essa é a colocação que eu te dei. Vai depender muito do dia, vai depender muito do momento, mas a gente tem uma entrevista do número um, um cara que foi o número um do mundo, um americano, que disse que para ele hoje o tênis, para ele é 95% mental.